Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, sou a Daniela Sanzi e nós vamos continuar falando sobre o termo oicofobia e o que você tem a ver com isso. Já peço pra vocês curtirem, se inscreverem, ativar as notificações porque eu vou dividir essa série em vários vídeos, vídeos mais curtos, fáceis de vocês assistirem e é um conceito muito importante para todos aprenderem, desde aquele que é monarquista, aquele que é simplesmente conservador, aquele que é antifeminista, tá? Então peço por favor que vocês se inscrevam, ativem as notificações para receber os próximos vídeos. Ah, já tem um vídeo, esse é o vídeo 2, tem um vídeo 1, então acompanha lá. Esse vídeo é baseado no livro do Roger Scruton, tá? Eu ouvi o termo oicofobia pela primeira vez com o livro do Roger Scruton e eu achei extremamente importante. Então vamos lá, antes de tudo, vamos pensar um pouquinho em política aí. A democracia depende da lealdade e patriotismo das pessoas. Por quê? Porque a única coisa que une oposição e governo é o amor à pátria. Se você destruir essa lealdade nacional, essa vontade de cuidar da sua pátria, nada mais vai ter em comum entre eles dois, então a democracia, ela cai, você não tem mais um elo de ligação, algo que... Por isso que a figura do imperador é importante, porque a figura do imperador, ele garante alguém que representa o Estado para você ter uma lealdade. Ele lembra o tempo todo que nós somos todos uma grande família com destino em comum a se cumprir, né? Nós todos ali estamos no mesmo território, a mesma tradição, a mesma cultura, etc, etc. Então por isso que é muito importante, as lealdades nacionais, elas são o que protege a democracia. Sem essa lealdade nacional, a oposição, ela começa a atacar demais o governo e cria essa desinstabilidade. Não vai existir mais nenhum ponto em comum. Então por isso que é muito importante a lealdade nacional pela democracia. E aí quando a lealdade nacional é destruída, ela vai querer ser substituída por outra coisa no lugar, né? Geralmente a esquerda aí, o comunismo, quer substituir a lealdade nacional, a lealdade a um partido, a um ideal, a um ideal evolucionário. Não só, eu vou falar, não só o comunismo, mas também as ideologias de direita, né? Então tu tem o libertarianismo aí também, que quer criar uma ideia e que ser leal a essa ideia mais do que a um Estado, ou a uma soberania, ou um país, um território, etc. Mais que um governo. Mas calma que nós vamos falar disso aos poucos. Ah, uma coisa que o Rourdes Couto vai deixar diferente. Existe uma diferença entre a lealdade nacional e o nacionalismo. E aí uma coisa da lealdade nacional é como ela liga as pessoas, né? É nosso país, nosso passado, nossa herança, nosso território. Todo mundo, pode até que vive aí brigando aqui, de ideologia de esquerda, de direita, mas se o Brasil entrar em guerra, todo mundo vira brasileiro, sabe? Na Copa do Mundo, todo mundo vira brasileiro. Você percebe que existe algo maior que partido, você percebe que existe um Estado ali, que existe um país. Então por isso que o Estado Nacional é importante para a democracia, porque é ele que vai ligar as pessoas em busca de algo em comum. Então os cidadãos, por mais que pensam diferente aí, por mais que possam haver pessoas desonestas entre eles, eles estão sujeitos a uma regra comum, né? Uma regra aí do Estado Nacional, do qual eles são leais. E aí vem o grande problema dos refugiados. Quando um estrangeiro entra num país, ele não tem um vínculo histórico com esse país. Para ele queimar o Museu Nacional, tanto faz, sabe? Ele pode se ressentir ali, ele vai ficar se lamentar, mas ele vem se alimentando uma intensidade menor, talvez nem se lamente. Mas para nós, nós choramos, né? O caso do Museu Nacional, nós choramos, etc, etc. Esse respeito a essas regras do Estado Nacional, ela só pode vir com a sensação de pertencimento àquele Estado, tá? Que é isso que eu tô falando, a lealdade nacional. Então por isso que o contrato social é necessário ter essa lealdade nacional. E é a diferença entre o estrangeiro e a pessoa que vive ali. Uma coisa que o Scrutano fala. Democracia significa viver com estranhos em condições que, a curto prazo, podem ser desvantajosas. Significa estarmos preparados para travar batalhas e sofrer derrotas em nome de pessoas desconhecidas ou que não temos vontade de conhecer. Significa apropriar-se de políticas que são feitas em nome de um terceiro e defendê-las como se fossem nossas, mesmo quando discordamos delas. A nacionalidade, essa coisa de estar submetida a um Estado Nacional, não é a única maneira de você conseguir as pessoas se unirem em prol de algo em comum, né? Em prol das regras, em prol de etc. Você também tem a questão da tribo. Mas a questão da tribo só vai envolver família, né? Então é só a família ou é só aquelas pessoas daquele grupo. Também tem a questão da comunidade religiosa, que pode fazer com que as pessoas se submetam às regras em coisa comum. Mas você tem as comunidades religiosas aí que são intolerantes com quem não é daquela religião. Até agora, o Estado Nacional é o mais efetivo para unir pessoas que pensam diferentes em prol de algo em comum, né? Como diria Dom Bertrand, juntar essas pessoas como se elas fossem uma família com destino em comum a se cumprir. E o Rawson Scott vai dizer nesse livro a importância do monarca. Porque o monarca é o laço que une as gerações e vincula essas gerações ao país. O Estado Nacional é, portanto, o sucessor natural da monarquia territorial. E ambos podem ser combinados, e isso tem sido feito frequentemente, já que o monarca é o símbolo muito conveniente dos laços transgeracionais que nos vinculam ao nosso país. Enquim, somando todas essas características, nós temos a ideia de identidade nacional. O brasileiro, ele consegue entender a mentalidade do brasileiro em qualquer lugar que ele vai. Ele consegue, quando ele encontra um brasileiro lá fora, né, lá no outro território, ele vai falar Poxa, ser brasileiro também, você fica alegre de ver um brasileiro que você nem conhece, cara. Só simplesmente por eu ser brasileiro. É esse sentimento de identidade nacional que é importante, tá? É algo que nos diferencia de qualquer outro país. Então, por isso que essas ações são importantes, tá? Porque elas vão vincular pessoas diferentes, não por um nível parentesco ou nível de religião, mas pela pátria. Você fica vinculado a essa terra que você nasce. Agora vocês entenderam um pouquinho do que é lealdade nacional e como é que ela é importante para a parte psicológica de uma nação. Ela é importante para que lunam todas as pessoas, as regras que elas se submetam, as regras ao contrato social, ao Estado, em prol de todo mundo, pelo bem comum. Então, a figura do monarca, ela é importante nesse aspecto psicológico também. Porque ele é aquela pessoa que vai estar lembrando todo mundo constantemente e fazendo as pessoas se orgulharem do seu território, da sua história, das suas regras, do seu jeito, da sua identidade, da sua nação. Isso é a imagem do monarca ou esse poder simbólico que é muito importante. Você tá entendendo como é que o monarca segura a democracia? Enfim, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a oicofobia, que é quando você tem pessoas querendo destruir esse sentimento de pertencimento que vem com a lealdade nacional. Então, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.